Pessoal, queria compartilhar com vocês aqui um pouco da restauração desse Fordinho 1928 Um dos mais originais que já vimos até hoje, o carro tem 10 mil quilômetros rodado e único dono Nós estamos finalizando a restauração, gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do serviço que nós estamos fazendo Vamos começar na parte de baixo do carro, olha o nível de acabamento e originalidade Os freios a varão, amortecedores originais, escapamento original, olha o soalho do carro Que perfeição e capricho, olha o interno dos paralamas do carro Olha, atrás dos paralamas, carro com a lata perfeita, totalmente original de fábrica esse carro Olha o sistema de suspensão, o eixo original Ford Vou mostrar a parte de cima para vocês Esse Fordinho na realidade ele nunca passou por restauração nenhuma E agora nós fizemos uma repintura Porque funilaria não tinha para fazer funilaria Agora vamos fazer tapeçaria, capota Olha o funcionamento do carro Sistema elétrico 6 volts Olha o funcionamento do carro Olha o funcionamento do carro Olha o funcionamento do carro Deixa ele funcionando aí, atrasa ele Então vamos fazer funilaria Olha o funcionamento do carro Olha o funcionamento do carro Olha o funcionamento do carro O famoso ponta-cilindro girador original Ford Contando os cilindros, a cor original de catálogo, e olha o nível pessoal, esse vai ser um dos melhores fordinhos do Brasil, chave de luz original, e olha o número, Obrigado por assistir.